Fala aí pessoal, tudo bom? Pessoal, vamos pra mais um vídeo aí Esse vídeo vai ser sobre a apresentação Desse conjunto de ferramenta que a gente já fez um review Na verdade um review não, perdão A gente fez um unboxing desse kit lá atrás Assim que a gente recebeu E eu prometi pra vocês que eu faria uma apresentação desse kit pra vocês Esse kit é um kit VDE É um kit de chaves num padrão isolado 1000 volts É um conjunto de 18 peças Por que a gente fez a escolha desse conjunto? Por que a gente fez a escolha dessa marca? Primeiro porque é uma marca premium É uma marca do cenário europeu e no cenário mundial muito reconhecida É uma empresa reconhecida por sua qualidade E a gente conseguiu um valor promocional bem interessante E a gente fez a aquisição desse kit Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele vem nessa caixinha aqui É particularmente um show a parte Essa caixa aqui vem o kit Aqui ele vem explicando o que é composto o kit As peças Qual é a medida de cada peça Tudo mais O kit ele vem dentro dessa case É uma case em lona É uma case em lona bem robusta Bem forte Aqui atrás ela tem um suporte pra você fazer a fixação dela Cinto e tudo mais Ou velcro, tá? Você pode usar aqui também velcro Vem uns velcros aqui pra você colar Eu fiz uma modificaçãozinha nesse kit Esse kit originalmente ele não vem com duas empunhaduras Ele vem uma empunhadura e uma chave de teste Que fica nessa posição Aí por facilidade e conforto na hora de trabalhar Eu fiz a opção de ter uma segunda empunhadura Porque geralmente quando a gente tá fazendo algum trabalho 70, 80% dos casos A gente usa duas chaves Um pouco raro a gente usar 3, 4 chaves de modelos diferentes Então pra eu não ficar trocando a ponta da empunhadura Eu teria que ficar, por exemplo Vou fazer uma demonstração aqui Eu tô usando essa Eu teria que sacar essa e colocar a outra Pra eu não fazer dessa forma Eu preferi ter duas empunhaduras Que eu boto os dois padrões que eu vou usar Com maior frequência E aí ali eu fico usando Pra não ter que ficar intercambiando as pontas Outra vantagem desse kit Por que a gente preferiu esse kit Esse kit Ele é composto de algumas chaves Que são difíceis de você achar No mercado nacional com facilidade Eu vou começar a apresentar pra vocês E vocês vão entender o porquê disso Ah, deixa eu falar da chave de teste Essa daqui é a cereja do bolo É uma chave de teste Que eles mandam Nesse kit Na verdade é aquela famosa chave de teste Que você coloca na tomada E segura aqui com o dedo E ela acende uma luz Só que é uma chave de teste No padrão Vera Um acabamento perfeito Espetacular Uma construção muito robusta Das peças E a certificação De que é um produto Com realmente qualidade técnica E isolação Não é uma chave dessas chinesas Que você acha por aí E ela também tem a certificação VDE Ela também Vem com a certificação VDE nela Aqui atrás Se vocês olharem Vera Aí aqui ó Vem um simbolozinho Do padrão VDE Vamos lá Vou começar a apresentar pra vocês Esse padrão aqui Que é o padrão Mais conhecido E mais utilizado Acredito eu Pelo menos Assim Todas as pesquisas Que eu fiz Sobre ferramentas e chaves É sempre o padrão Mais reconhecido Que é o padrão Fenda reta Vocês Com certeza Vocês conhecem Nessa superfície aqui Acho que fica melhor De vocês verem Aquele padrão Que todo mundo Já usou uma chave Dessa um dia Ele vem com Quatro pontas Fenda reta Ele vem com Quatro pontas Fenda reta Todas essas Pontas Todas Essas chaves Elas vêm Com o sistema VDE Impresso nelas VDE GS IEC E isolamento 1000 volts Todas elas Vêm com esse Com esse padrão Vamos dizer assim Vem com o nome Vera impresso Vem com a medida Dela impressa Vem com todos Esses detalhes Além dessas Chaves de fenda Essa é uma Das chaves Pra mim Uma das pontas Pouco comum De você ver No cenário São as chaves Pra você abrir Painel de comando Ou Caixa de comando Geralmente Pra quem é Eletricista Ou técnico Ou profissional Que já trabalhou Com isso Sabe que Aquelas portas Daqueles armários De ferro Daquelas caixas De ferro Elas tem Um padrão Pouco comum Por exemplo Esse padrão Aqui A gente vê Muito em sistema Telefônico Que é o padrão Triangular E aí Geralmente O técnico Não tem isso O profissional Infelizmente Não tem acesso A esse padrão E aí eles usam Alicate E tudo mais E é normal É comum Você ver Essa coisa Que fica na caixa Todo estourado Todo comido Porque não fazem O uso Da chave Correta Então Esse conjunto Aqui Ele pensando Nisso Ele já traz Essas pontas Que são pontas Pra você Abrir chave Caixa de painel De comando Por exemplo Esse aqui É o formato Quadrado Aquele anterior Era o formato Triangular Tem essa daqui Também Que é bem Usual Que é esse Formato aqui Aí pulando Pro próximo Lado da case Aí a gente Vem aqui Para as chaves Pose Drive E para as chaves Philips A Philips Também é um padrão Muito conhecido Todo mundo Praticamente Já viu Já usou Tem em casa Esse aqui É o padrão Philips Essa aqui É uma PH2 Temos nesse kit Uma PH2 E uma PH1 Acredito Que sejam as mais Utilizadas A PH3 Para quem Vai fazer um trabalho Assim Um pouco mais Mais pesado Uma linha Mais industrial Até uso PH3 Mas 90% Até mais Dos casos PH2 PH1 Atende aí Todas as funções É muito comum Vou falar agora Uma particularidade É muito comum As pessoas Confundirem O formato PH Que seria Philips E o formato Pose Drive Elas tem Muita semelhança Tá vendo Elas se assemelham Muito Só que O padrão Pose Drive Ele tem Uma Um chanfro Aqui Na parte interna Não sei se vocês estão conseguindo ver Nessa cavidade Aqui Ele tem Essa particularidade Aqui Dentro do que seria O padrão normal Da Philips Tá vendo aqui A Philips normal Ela não tem A Philips normal Ela não tem Já a Pose Drive Ela tem Esse chanfro Aqui Dentro da Philips Tá vendo Essa parte Chanfrada Aqui dentro Da Philips Ah é Marco Mas se eu usar O Philips No Pose Drive Eu consigo Você não consegue Ter um 100% Você Vai enfrentar Dificuldade Você vai Ou comer A ponta Da tua chave Philips Ou comer A ponta Do parafuso Porque você Acaba não tendo A penetração E a firmeza Correta Do encaixe Da fenda Ao parafuso Muitas pessoas Usaram Durante anos Sem saber E confesso Pra vocês Que eu também Há muitos Anos atrás Não tinha Esse acesso E não sabia Essa informação E muitas vezes Achei estranho Porque o parafuso Philips A chave Philips Não encaixava direito Naquele padrão E eu Eu observava Que o parafuso Tinha um formato Diferente Mas eu não tinha Essa chave Pose Drive Ou acesso A essa chave Pose Drive Pra piorar Um pouco mais A cabeça De vocês Surgiu O formato Existe o formato Pose Drive S e o formato Philips S Ambos os formatos Se assemelham Muito Assim como O Pose Drive Normal E o Philips Normal Eles tem Muita semelhança Porém Assim como O Pose Drive Normal E o PH Normal O Pose Drive S Ele tem Essa linha Dentro dele Que diferencia Do PH Do Philips E o que Que diferencia A linha S Da linha Normal Acho que aqui Vai ficar melhor Pra vocês verem Vocês estão vendo Que tem um formato Meio quadrado Aqui Um recorte Aqui Bem aqui Nessa parte Tem um recorte Vocês conseguem ver Esse formato Aqui Achatado Esse quadrado Vamos dizer assim Esse recorte Na ponta É que faz ele Ser o formato S Philips S Pose Drive S E esse formato Aqui Por incrível Que pareça Muita gente Que está De repente Assistindo esse vídeo Que trabalha Com elétrica Vai lembrar Da dificuldade Que se tem Pra apertar Alguns tipos De disjuntores Pra fazer O torqueamento Correto Nos disjuntores Porque na verdade O disjuntor E as Contactoras CLPs Eles usam O formato Muitas delas Algumas não Verdade Seja dita Alguns formatos Nacionais Eles acabaram Mudando Esse padrão Mas Muito Muito Boa parte Assim Acho que 80% Por aí Usam o formato Pose Drive S Então O pessoal Da elétrica Que sofria Que não conseguia Dar torqueamento Correto No disjuntor Que não conseguia Fazer aquela Sentia que a Philips No final Dava aquela Escapada É porque A gente estava Usando a chave Errada A chave A chave correta É essa Pose Drive Formato S Então A gente fez A escolha Desse kit Também Pensando Nessa Condição Por mais Que a nossa Empresa Não seja Uma empresa De elétrica A gente A gente Uma empresa De tecnologia Segurança Eletrônica E produtos De tecnologia Mas a gente Acaba tendo Que fazer Uma elétrica Ou outra Botar um Quadro De disjuntor Para alimentar Alguma coisa Fazer controle Dessas Dessas Atividades Elétricas E a gente Acaba Precisando Desse tipo De equipamento E a gente Também Não tinha Então A gente Fez a aquisição Desse kit Também Por conta Desse Formato Pose Drive S E também Porque São ferramentas De excelência No mundo E eu acho Assim Agora é a minha Opinião Eu acho Que Como profissional A gente deve Sempre buscar Equipamentos Que Vão Tornar O nosso Trabalho Mais Seguro Mais Eficaz E com Resultado Final Assim Bem mais Exato Bem mais Preciso Para a gente Poder garantir O nosso Cliente De que O que ele Está contratando É o que A gente Vai entregar E eu Falo Para vocês Que Não Não tenho Pretensão De vender Ferramentas Fora disso Falo aqui Algumas lojas Ou outras Que conseguem Um desconto Ou valor Diferenciado Mas Falo Para vocês Vale a pena Investimento É caro As vezes Assusta O preço De um Equipamento Ou outro Mas Vamos mudar Um pouco Essa concepção Gente Vamos começar A pensar Que a gente Que a gente Precisa Entregar O que a gente Realmente Se propõe A fazer E Para a gente Entregar Com exatidão E a gente Ter 100% Nas nossas Atividades A gente Tem que ter Boas ferramentas Até porque As nossas Ferramentas São as nossas Mãos Né Nossos braços Nossas pernas E são elas Que vão Nos ajudar A oferecer Um bom Resultado Final Galera Espero que vocês Tenham gostado Como sempre Esse vídeo Aqui Como os outros Também A gente Não entra Muito na área Profunda Na área Técnica Para não Ficar um Vídeo Muito Centralizado A um X público A gente Tenta orientar Todo mundo Por exemplo De repente Em casa Agora Meu pai Está assistindo Esse vídeo E está vendo Que ele usou A chave Philips Erradamente No disjuntor Durante muitos Anos Então A nossa Ideia Está orientando Todo mundo Desde o profissional De alto Nível Ao profissional Iniciante Que está começando Agora E que precisa De uma orientação Para que ele siga Um caminho legal Então a nossa Ideia dos vídeos Vai ser sempre essa Um abraço Para todo mundo Não esquece Pelo amor de Deus De curtir Os nossos vídeos Isso é importante Para a gente É importante Para que o nosso canal Seja reconhecido E que os nossos vídeos Sejam oferecidos Ofertados Pelo Youtube Para que as pessoas Assistam Então Fortalece No like Se inscreve No canal Por favor Quem não está inscrito Ainda E compartilhe Com os amigos Um abraço Para todo mundo Um abraço Um abraço